Longe de tudo Afastados da civilização É aí que pior pode acontecer Por isso, às segundas fica sempre perto do Blast Em Julho, The Nun A freira maldita O Caçador de Sonhos A Casa de Cera E A Maldição da Mulher que Chora Não te afastes muito Não saia daí, hein? Segundas de terror A Maldição da Mulher que Chora Hoje, no Blast